Bom dia pessoal, o propósito desse vídeo de hoje do quadro Papo de Marceneiro é passar para vocês algumas dicas sobre a experiência que eu tenho adquirido que eu adquiri e continuo adquirindo com essa minha prática de divulgação de conteúdo, de vídeos no YouTube com essa criação e manutenção do meu canal no YouTube neste caso, meu canal voltado mais para a marcenaria hobby mas isso serve para quem quiser vestir com arqué, quem quiser divulgar conteúdo sobre artesanato com madeira e outras atividades diversas e a primeira dica que eu dou, gente, antes até de aprender como é que você cria o canal como é que você grava e edita vídeos, eu acho que isso não é o mais importante é que se você se propõe a divulgar esse tipo de conteúdo você tem que ter afinidade em primeiro lugar com essa atividade um mínimo de afinidade que faça com que ao você publicar um conteúdo seu um trabalho seu, um material seu, falado ou fazendo alguma peça que a pessoa que está assistindo sinta que aquele vídeo ali é merecedor da atenção e que ele merece ser visto porque ele tem conteúdo atrativo para ser visto então, eu acho que o começo é por aqui, tá? é a gente primeiro entender que a gente tem que absorver o conhecimento e uma prática uma experiência necessária primeiro na atividade para depois começar a divulgar vídeo então é assim que nós começamos vamos então às dicas, valeu? ah, só para avisar rapidinho eu já estou bem, fiz a cirurgia agora quinta-feira hoje é sábado, estou bem restabelecido já mas vou continuar agora de resguardo por uns dias até ficar completamente bom para voltar firme na atividade, valeu gente? então vamos ver aí, vamos para as etapas então pessoal, a primeira providência que se deve adotar quando se quer produzir conteúdo e divulgar no YouTube é você criar o seu canal e para criar o seu canal você precisa ter um e-mail na conta Gmail eu não vou explicar esse detalhe da criação do canal do preenchimento dos formulários lá porque tem um cara, um amigo que produz vídeos no YouTube o canal dele chama-se Vinícius Tutoriais eu vou deixar a descrição aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço e o link para esse vídeo dele e para o canal dele também visitem o canal do Vinícius Tutoriais eu não conheço, mas eu aprendi muito com os vídeos dele visitem o canal dele que ele tem muitos vídeos explicando sobre situações de manutenção do canal no YouTube criação, criação da sua página a parte que fica ao fundo que apresenta a sua página, o seu canal então vejam lá, tá gente? então não vou explicar esse detalhe o importante aqui da minha fala é falar das minhas experiências o que eu entendo que traz sucesso para o desenvolvimento do seu canal e para o seu canal então entrem aí no link que eu estou deixando na descrição para aprender como é que cria canal como é que cria página como é que monetiza o canal, a parte financeira eu vou falar mais um detalhe de como está se comportando o pessoal que assiste vídeos do YouTube hoje na atualidade o que é que eu tenho sentido tá bom, gente? então vamos aí as etapas que eu acho importante vocês observarem para terem sucesso na criação do seu conteúdo e na manutenção do seu canal vejam aí bom, pessoal outra situação importante que você deve observar é a escolha do nome para o seu canal você pode escolher dois tipos de nome ou o seu próprio nome no meu caso eu escolhi Eduardo Casagrande e eu coloco na minha página na capa do meu canal eu coloco escrito Marcenaria Criativa que é um nome fantasia que eu resolvi dar aqui para o meu canal mas tem diversas opções se você for escolher nomes várias pessoas famosas escolhem pelo nome a Dilso Pinheiro que é um dos maiores canais do Brasil o meu próprio nome o do Edson Ozeias e outros tantos e se você for escolher só o nome fantasia como nome principal tem o Marcenaria Amadora do Rodrigo Piotto para vocês saberem como é que é tem o Trecos de Oficina que é um canal novo do Enio muito bom por sinal e outros tantos Mulher Marceneira da Neia amigona Neia minha irmã então você escolha seu nome da maneira que lhe agradar mais depois você pode ter certeza não importa o nome que você escolher se for seu próprio nome é um nome que tem a ver com Marcenaria você depois com o tempo você vai ganhando o seu público vai ficando famoso e aquele nome pega pode ficar tranquilo isso não é tão importante assim não tem diversos canais famosos aí internacionais como Steve Hamsey e Jimmy Duresta que é o nome deles que eles usam e são super famosos o Jimmy Duresta está chegando a um milhão já de inscrição e depois gente é o seu ambiente de gravação procure gravar em um ambiente que tenha boa iluminação ou crie sua iluminação nem que seja você mesmo fabricando seus refletores caseiros tem mil maneiras de criar refletor caseiro ou procure a iluminação de dia que é o que eu estou usando aqui agora não estou usando nenhuma iluminação essa aqui é porque está de dia está claro então se você não tem lugar bem iluminado procure ir gravar de dia e num local melhor iluminado que você conseguir tá e para isso você pode usar câmera profissional se você tiver ou o famoso celular que é o que eu uso e o maior canal no Youtube do Brasil que é do Whindersson Nunes ele só usa o celular dele para gravar é a vida toda e quando ele não tinha celular ele pegava câmera pequena emprestada sempre tem jeito de gravar gente dê seus pulos sempre um parente tem uma câmera se você não tiver sempre tem um celular todos os celulares hoje tem câmera gravam e por aí vai e o áudio também gente se preocupe com áudio se você não tiver boa imagem não tem que ser profissional é só ter imagem nítida e áudio bom audível que seja que a pessoa consiga escutar porque senão a pessoa perde o interesse pelo seu vídeo e pula ele não vai assistir seus vídeos se tiver com qualidade de imagem ruim e não fale longe da câmera ah, eu não levo jeito para falar na frente da câmera tem várias maneiras de você editar seu vídeo por exemplo você pode só gravar você fazendo suas peças e você colocar o som depois gravado sem estar olhando para a câmera você grava depois grava você mesmo lá no seu quarto você insere esse áudio ali nas imagens tem jeito para isso ah, não sei isso também não trabalha só com legendas em vez de colocar áudio você bota a legenda só que aí tem que botar uma musiquinha por trás e não é a maneira que o pessoal gosta mais de assistir as pessoas gostam de assistir vídeo é a pessoa falando explicando e se mostrando verdade seja dita vocês podem comparar que vocês vão ver isso aí tá gente então se preocupe com isso escolha um nome bacana pode ser seu nome ou um nome fantasia que tenha a ver com a sua atividade defina um local para gravação grave no lugar mais claro possível mais iluminado possível mas que não seja um sol direto senão atrapalha a imagem tá? igual eu estou aqui eu estou na sombra mas tem um sol ali fora então a iluminação tá vindo bacana valeu gente? essa é mais uma etapa que eu queria lembrar vocês que é muito importante uma coisa importante também pessoal é como começar né o que eu vou divulgar primeiro qual o primeiro vídeo eu vou fazer sobre o que? é importante muito você se apresentar apresentar a sua proposta né falar olha eu estou começando hoje com o meu canal minha proposta é trabalhar com marcenaria ou artesanato ou outra tarefa é divulgar vídeos sobre esse conteúdo é procurar sempre mostre a sua tendência por exemplo canais novos que começaram que começaram da metade do ano passado pra cá que eu acho que estão indo bem tá? o da Valdênia Caracas que é o canal tudo de paletes o canal já passou de 10 mil inscritos por quê? porque ela se propôs a falar de paletes basicamente ela fala de paletes agora recentemente ela divulgou aí a reestruturação da oficina dela do ateliê dela está ficando muito bom muito grande muito legal então assim ela está sendo fiel ao que ela se propôs divulgar o outro é o canal do Enio Trecos de Oficina muito bom porque o Enio é o que? é um engenheiro inteligente pra caramba vejam lá o canal Trecos de Oficina ele tem soluções muito boas ele já chegou trazendo soluções que a gente da marcenaria que já está com canal há dois anos três não tinha trazido ainda então isso é muito importante ele demonstrou amplo conhecimento da atividade e está sendo fiel ao que ele se propôs divulgar então gente seja fiel ao que você propôs divulgar presente o seu canal e depois seja fiel a ele procure no primeiro momento seus primeiros vídeos divulgar peças que você ainda não que você não viu publicadas recentemente porque que você deve fazer então eu por exemplo me inscrevo em todos os canais de marcenaria possíveis nacionais e internacionais acompanho todos que eu puder apoio todos que eu puder porque eu acho que todo mundo tem que se apoiar nessa atividade que todo mundo cresce junto a atividade inteira chama mais público eu me inscrevo nos internacionais também para ver a tendência para ver a maneira que está gravando isso é muito importante não fiquem divulgando peça por exemplo já aconteceu comigo foi sem querer o canal divulgou a peça num dia eu divulguei uma semelhante no outro não era igual era semelhante a minha tinha uma outra proposta mas mesmo assim eu fico chateado se você fizer isso já estava gravado e pronto dê referência ao canal que publicou respeite vamos manter o respeito entre a gente e todo mundo se ajudando vai muito mais longe essa atividade dessa forma é a minha maneira de pensar outra coisa gente procure tomar cuidado com o tamanho dos seus vídeos tem várias maneiras de publicar o vídeo mas a tendência hoje de quem assiste vídeo no youtube é aceitar ver vídeo de 3 a 5 minutos esse vídeo vai passar muito mais disso que é um vídeo mais de utilidade pública do que da minha atividade que é marcenaria eu parei como eu fiz um vídeo de primeiros socorros que não tem tanta visualização assim mas é um vídeo que é útil para alguém então assim meus vídeos eu estou procurando deixar com 5 6 minutos de edição que é cortando o máximo que eu puder mas sendo fiel as imagens principais que tem que estar lá para o povo ver tem que ser atrativo então procure tomar cuidado com o tamanho dos seus vídeos ah mas eu quero fazer um vídeo em várias etapas vídeo em várias etapas vale né etapa 1 fase 1 fase 2 capítulo 3 só que esses vídeos se vocês olharam a tendência eu já fiz muito vídeo assim no começo do meu canal eles não são muito vistos tá então uma dica que eu quero dar é isso tá aí o caminhão do abacaxi está passando ali eu vou parar agora um pouquinho e venho logo em seguida com uma outra dica valeu gente bom já que o carro de som já passou outra coisa importante gente é de quanto em quanto tempo você vai publicar vídeo tome muito cuidado com isso não se comprometa a sugestão que eu dou essa não se comprometa a publicar vídeo semanalmente se você não for fazê-lo eu não me comprometo com data nenhuma eu publico dois vídeos por semana em média tá mas não é uma obrigação porque aí as pessoas não vão te cobrar se você fala eu vou publicar vídeo toda quinta toda quinta eles vão estar esperando primeira vez que eles não encontrar eles vão começar a perder a credibilidade em você então não se comprometa não coloque na página assim vídeo toda quinta toda segunda todo domingo não coloque isso sugestão que eu dou já vi isso acontecer com diversos canais o canal demorou um mês e perdeu não sei quantos mil inscritos canal grande acontece tá não façam isso sugestão tô só dando minha opinião tá gente mantenha periodicidade o tempo que você vai publicar seus vídeos quanto em quanto tempo fiel eu publico geralmente vídeo na metade da semana ou no final de semana na metade da semana agora não tem obrigação de ser na terça na quarta ou na quinta é num desse dia geralmente eu não tenho obrigação de ser no sábado ou no domingo é em um destes dias é o que eu tô procurando fazer eu tô gravando hoje sábado se der tempo de publicar esse hoje eu acho que não amanhã tá mas sejam fiéis ao que você se propôs se você já publicava semanalmente parou eu tô falando isso até pros canais grandes respeite a sua clientela o pessoal que apoia seus apoiadores e seguidores avise eles de agora em diante eu não conseguirei mais por conta precisa falar da sua intimidade mas diga eu não tenho mais condições por problemas diversos eu vou mudar a característica do meu canal eu vou publicar quinzenalmente ou mensalmente se decorrer tudo bem seja fiel tá gente a tendência hoje em dia a tendência dos canais é que você publique vídeo no mínimo semanalmente tendência não é obrigação eu estou publicando semanalmente tá dando certo o canal tá crescendo bem minhas visualizações também pode ser que dê certo pra você tá mantenha-se fiel outra coisa sempre que puder dê atenção a quem te apoia a quem te segue eu faço isso tá faço isso sempre que eu posso eu fico respondendo duas, três horas de comentários assim que eu publico os vídeos e depois depois você vai publicando outros vídeos você não consegue voltar lá e responder de dois meses atrás é muito difícil isso a gente não tem tempo não sei que você tem uma vasta assessoria pra isso e aí tem que ter muito dinheiro tá mas seja fiel ao que você se propor quanto mais breve for a publicação dos seus vídeos três em três dias cinco, cinco dias ou semanalmente que é a tendência tá eu acho que mais fiéis e mais seguidores e apoiadores você terá bom gente uma observação importante a se fazer também é como conciliar a sua a manutenção do seu canal as atividades do canal com as suas outras atividades do dia a dia família, trabalho e outras até que você tenha quem me propôs responder isso foi o Enio do canal Trecos de Oficina obrigado hein Enio bom gente eu disse pra ele o seguinte eu me planejo eu já estou com 32 anos de serviço público eu trabalho numa empresa pública sou gerente de uma área a maior área do poder legislativo estadual com a maior quantidade de servidores de colegas de trabalho então são mais de 500 colegas de trabalho que eu gerencio humildemente gerencio então o que eu digo gente tem que se planejar eu procuro me concentrar as minhas gravações nas terças-feiras à noite quarta final da tarde início da noite pra isso eu planejo meus horários de trabalho eu trabalho em média 10 horas por dia lá na Assembleia Legislativa e depois eu venho pra cá cuido da família final de semana eu saio com a esposa ainda dou atenção à casa manutenção eu consigo me organizar na questão de organização e não vivo correndo só que eu também não fui parado dormindo eu não gosto de dormir de dia eu me planejo eu me organizo a verdade é essa eu procuro me organizar eu procuro seguir os roteiros que eu escrevo pra mim durante a semana tem dado certo eu tenho conseguido gravar então é isso gente eu me organizo e me planejo outra coisa gente sempre que você puder se você tiver um momento de folga maior um feriado aquela semana procure ter um vídeo de frente gravado se você publica semanalmente tenha o vídeo já da outra semana gravado isso quando você tiver oportunidade fique sempre interessado em sites e em canais que tem a ver com sua atividade se inscreva neles todos acompanhe todos pra você fazer um material de trabalho disponível pra te dar ideias pra próximos vídeos por exemplo eu sou muito adepto ao site Pinterest e nele eu busco bastante modelos de peça e inspiração além das minhas próprias inspirações que a gente está pensando sempre nessa atividade então gente se planeje procure ter vídeo sempre de frente de preferência um ou dois isso não é fácil não tá eu estou conseguindo isso agora monetize sempre seus vídeos não esqueça disso quando você for finalizar lá a edição do vídeo e a subida dele pro youtube a jogar ele pro youtube cuidado com direitos autorais de música e de imagem muito cuidado ou seja leia as regras do youtube aprenda a lidar com isso tem canais que ensinam isso perfeitamente esse do Vinicius tutoriais é muito bom tá então procure conhecer todas as regras opinião minha eu tenho visto isso no canal do Jimmy Dress do Steve Ramsey e outros seja o mais transparente que você puder ser com as pessoas que se seguem você está sendo acompanhado com as pessoas respeite-as tá aqui eu mostro minha casa mostro tudo eu falo tudo sobre a minha vida fiz cirurgia agora já falei e eu não tenho problema com isso não sou despachado quanto a isso tá e é isso gente deem atenção a quem te dá atenção se a pessoa vê seu vídeo é muito assim deselegante que você tendo condições de responder o comentário não responda tendo condições de dar uma explicação quando a pessoa de 4,5 não passa eu as vezes me atraso porque eu também não sou de ferro tem muitas atividades mas eu sempre estou voltando lá para ver se eu consigo dar mais atenção do que eu já dou é isso gente muito 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 obrigado por tudo pela paciência esse vídeo está longo porque é um vídeo mais de utilidade pública para ajudar os amigos que pediram tá bom resto de final de semana para todos vamos juntos valeu